Essa é a nossa Psycho Problem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Life, what this is my song, the inspiration fight Cycle A CIDADE NO BRASIL Porque esse é o meu problema Psycho problem, minha duas Poder esse meu problema Where the spirit should fight I'm about to make you my blow, my drink For so am I full I'm good for my better view Find a destination